Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e começamos aqui mais uma edição do Governo Agora. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, entregou hoje em Florianópolis as obras da terceira faixa da BR-282, na via expressa que liga a ponte de acesso à capital. A obra vai ajudar a melhorar o tráfego na região, que recebe diariamente 130 mil veículos. O ministro visitou ainda as obras do novo aeroporto. O terminal foi arrematado em 2017, na quarta rodada de concessões do Governo Federal e tem previsão de ser inaugurado em outubro deste ano. Ele terá 49 mil metros quadrados e capacidade para movimentar 8 milhões de passageiros por ano. O investimento total da concessionária durante 30 anos será de cerca de 1 bilhão de reais. Mais recursos para aumentar a produtividade do setor de energia renovável. Foi assinada a portaria, que vai destinar cerca de 13 bilhões de reais para investimentos na produção de etanol, gás natural e biocombustíveis. Um encontro para discutir o uso de um combustível limpo e renovável. O Etanol Summit reuniu quatro ministros de Estado em São Paulo. Um dos temas tratados foi o RenovaBio do Ministério de Minas e Energia. O programa busca aumentar a participação dos biocombustíveis na matriz energética brasileira e reduzir as emissões de carbono, que contribuem para o aquecimento global. Talvez seja o maior programa de descarbonização que o mundo terá. Precisamos colocá-lo em prática, vocês têm aí até 2020, para que ele seja regulamentado e esteja pronto para que vocês possam contribuir para o meio ambiente. Durante o evento, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, assinou uma portaria que autoriza o setor de energia a emitir títulos de dívida, chamados de debêntures incentivadas. Na prática, os produtores poderão lançar títulos no mercado para financiar a renovação do canavial e novos investimentos na produção. As pessoas físicas que comprarem esses títulos não pagarão imposto de renda. Segundo cálculos do ministério, esse mecanismo poderá movimentar nove bilhões de reais na renovação do plantio e mais 4 bilhões em novos investimentos. Esse mecanismo vai, na realidade, permitir que o setor sucro energético e também outros setores de energia renovável possam fazer os seus investimentos sem pagar o imposto de renda nesse investimento que está fazendo. Sim, simplesmente é isso. E isso traz segurança para os investimentos que são necessários a esse setor, que hoje em dia já representa quase 20% da matriz energética do país. E é um exemplo para todo mundo. O governo agora termina aqui, mas você pode continuar nos acompanhando pelas redes sociais. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho